A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Os inimigos seguem perto. Os americanos seguem por aqui. Granada, cuidado! Granada, granada! Segura as pontas, eu tô indo pra aí. Pariu! Prontos? Entendido. Abrir fogo. Se protejam. Entendido. Temos um frango atirador pro chão. Entendido. Enviado reforços à sua posição. Acabem com o inimigo. Merda! Homem ferido! Cacete! Me conta algo bom ou eu faço um buraco na sua cabeça? Tranquilo, tranquilo. Eu tenho uma coisa muito boa. Ele comandante prendeu um tenente do Santa Blanca. Ele está usando pra obter informações sobre o cartel. Ele comandante está procurando as fraquezas do cartel. Cadê esse prisioneiro agora? Ele tá num comboio, sendo transportado para o quartel. Prontos? Acabou o preço do inimigo. Entendido? Granada! Anda! Pode deixar, cara. Aguenta firme. Filho da puta! Preparar! Fogo! Entendido. Homem ferido aqui! Entendido. Aguenta aí, eu tô indo. Granada! Valeu, cara! Valeu, cara! Granada! Toma isso! Temos um homem abatido, porra! Estão prontos? Fogo! Um a menos. Prontos? Abrir fogo. Prontos? Fogo! 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 brilho fogo. Temos um homem abatido. Caramba! Vamos lá! Toma isso! Atra, altro! solevor! Nova! Especial! Proxão, helicóptero! Proxão, helicóptero! Proxão, helicóptero!